O Amapam 1210 AC Access Point Intelbras, disponibiliza sistema de gestão profissional ISEFI software de gerenciamento gratuito de Access Point Intelbras proporcionando total controle sobre inúmeros dispositivos de um único local. Este modelo de roteador, é de fácil instalação além de ter um design sofisticado, o braquete que acompanha o produto, foi projetado para facilitar a instalação do produto de forma prática e simples. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho